Música Meu nome é Carolina Peixinho, tenho 33 anos, sou baiana, sou empresária, me formei em publicidade, mas tenho uma agência de turismo e um brechó. Eu acho que eu sou muito carismática, eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Me irrita a lerdeza, sabe? Eu tento trabalhar bastante, inclusive, minha impaciência na terapia. Eu sou ariana e baiana, né? Me dou bem com todas as tribos, eu acordo muito com vontade de viver. Terça, depois de O Sétimo Guardião, começa um novo BBB. Na prova de resistência, é comigo. Bora!